Flor de cheiro Traz teu beijo, teu abrigo, eu preciso E esse carro tão veloz Faz distância entre nós Há se o vento que vem contra mim Me levasse pra junto de ti, eu queria Queria estar contigo outra vez Queria novamente te abraçar Queria sufocar a timidez e esse medo de amar Quem sabe um dia deixarei de ser mais um Vagando nessa estrada sem destino algum Não há mais solitão para me acompanhar Então venha comigo que eu vou te levar Nessa viagem Nessa viagem Esse carro tão veloz Esse carro tão veloz Faz distância entre nós Há se o vento que vem contra mim Me levasse pra junto de ti, eu queria Queria estar contigo outra vez, queria novamente te abraçar Queria suporcar a timidez, esse medo de te amar Quem sabe um dia deixarei de ser mais um, vagando nessa estrada sem destino algum Não há mais solidão para me acompanhar, então venha comigo que eu vou te levar Nessa viagem É flor de cheiro, flor de cheiro Queria estar contigo outra vez, queria novamente te abraçar Queria suporcar a timidez, esse medo de amar Quem sabe um dia deixarei de ser mais um, vagando nessa estrada sem destino algum Não há mais solidão para me acompanhar, então venha comigo que eu vou te levar Nessa viagem Oh, oh, nessa viagem Nessa viagem Oh, oh, nessa viagem Nessa viagem Oh, oh, nessa viagem Nessa viagem